Antes de partir para a carretilha, vamos enrolar o tubete? Então o tubete aqui, naquele carretel que a gente trouxe a linha para ele, naquele outro vídeo. E faltou mostrar o tubete e por final a nossa carretilha, né? Então vamos lá, vamos enrolar com o tubete? Vou trazer a porquinha para filmar aqui. Direitinho, deixa eu dar uma... Vamos lá, trazer aqui a porquinha. Vou enrolar o tubete rapidinho para a gente partir para a carretilha. Tão simples, né? Então aqui você pode enrolar um dezão, que nesse tubete aqui é de um dezão. Também tem aquele de dezinho. Para quem não tem... Porque aqui não dá para enrolar lata, né? Tem gente que pergunta, o machado dá para enrolar lata? Dá para enrolar a porca linha? Eu ainda não pido adaptação desse suporte aqui para ter aquele desenho oval que tem porta-linhas. Também a lata, eu ainda não dá para fazer. Porém, eu ainda não parei, não tive tempo ainda para fazer o suporte, tá? Conector que enrola a lata. Mas a gente vai chegar lá e a nossa função vai melhorar. Bem... Então aqui, nessa parte, eu enrolei esse tubo. Enrolei esse tubetezinho, o tubete, o carretel preto e enrolei a palha, né? Você lembra? Daquele vídeo anterior. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar com a carretilha, tá bom? Vou trazer para cá. Nosso vídeo está acabando. Mostrei, apresentei todas as funções. Vamos lá, vamos botar a carretilha, olha. Agora, para a carretilha, esse vídeo é para mostrar para quem está comprando a máquina, como vai fazer para operar aqui a carretilha. Você vai precisar da chave para entrar aqui atrás. E uma outra, para poder soltar os conectores aqui da frente. Os adaptadores. Aqui, de carretel, de palha e de tubete. Estão soltando. Vai ficar assim, deixa eu mostrar para vocês. Sem o conector na frente, vai ficar lá assim, tá vendo? Só a borrachinha. Aí, o que você vai fazer? Essa outra torre aqui, você vai jogar ela para trás. Porque aquela carretilha ali é de 42 centímetros. Se você tivesse uma carretilha de 27, de 21, aí vai de acordo com o tamanho dela. Aí você vai medir o tamanho da... que você tem a torre aqui e vai botar na carretilha de alumínio aqui. Então, você vai medir a altura dela para tocar na borrachinha. Medir direitinho, aperta bem aqui. Firmou? Aí, deixa eu te mostrar. Joga próximo aqui. Vem com a borboleta. Deixa eu jogar. Trazer vocês junto comigo aqui para você entender. Aqui, ó. Da mesma forma daquela outra torre. Você vai vir com a borboleta. Bem próximo, né? Chegou aqui e encostou. Encostou? O que você vai fazer? Ligou. Olha lá. Não está tocando, está vendo? Aí, você vem aqui enrolando, rodando, rosqueando. E ali, ó. Tua carretilha, quando tocar lá... Ó. Está chegando próximo, está vendo? Ó. Quando chegar próximo... Tua carretilha vai começar a enrolar a toalhinha. Entendeu? Uma mega carretilha. Estou jogando essa bem grande para você ter noção... Do que você pode enrolar, tá? Na multifuncional. Olha ali, está o capacitor, que é o motor de arranque, né? O motor e a carretilha. Entendeu? Aí, agora, ó. Vou te mostrar. Uma outra carretilha que eu tenho aqui, ó. Um exemplo. Que é a carretilha bike. Lá do 16. Você vai fazer a mesma coisa. Você posicionou ela direitinho lá, mirando lá o foco. Que é a borrachinha. Entendeu? Aí, você vai firmar. Para não soltar direitinho aqui. A cantonia dela vir. Aí, você vem pertinho lá, ó. Então, você já pode até tocar. Entendeu? Você só vem com a borboleta depois, ó. Aí, você, meu irmão. Enrola tudo, assim. Bastante coisa. Enrola tudo. Enrola bastante coisa. São os usuais, né? Carretilha. Aí, ó. Bacana. Vou mostrar mais próximo para você ver. Olha lá. Porque ela é vazada. Dá para ver legal, ó. Entendeu? Olha lá. Aí, ó. Pô, tu vai arrebentar. Temporada agora, você vai lucrar. Você vai ter na sua loja virtual, na sua loja física, toalhinha enrolada na carretilha. Você vai ter mais lucro, né? É um investimento. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Acho que eu já comentei tudo, né? Então, fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.